Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? A mensagem de hoje está em Apocalipse 3, verso 5 e esse verso faz parte da carta que Jesus enviou à sua igreja na sua quinta fase, chamada Sardes então a carta começa no capítulo 3 do Apocalipse do versículo 1 até o versículo 6 e esse período foi de 1798 a 1833 aproximadamente e o verso 5 que eu vou ler diz assim o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos esse texto é simplesmente maravilhoso ele diz claramente que é preciso ser um vencedor veja, Sardes, essa fase da igreja é uma fase de reforma porque até o período anterior, Tiatira a verdade foi perseguida, foi jogada por terra foi espesinhada, foi rejeitada e tudo então houve uma apostasia agora Sardes representa um período de restauração um período de reforma o início da reforma isso na verdade começou um pouco antes quando Martinho Lutero foi levantado por Deus para dar início à reforma protestante em 1517 e Sardes é a continuidade dessa reforma então Deus, ele começa a trabalhar para restaurar aquilo que foi jogado por terra para restaurar aquilo que foi abandonado e no verso 5 ele fala assim o vencedor será vestido de vestiduras brancas mostrando claramente que Deus quer nos purificar purificar cada um de nós e consequentemente a sua igreja aquilo que foi manchado ele quer purificar e fala assim e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida o que Deus está dizendo é o seguinte não abandone a sua fé permaneça firme na fé se há necessidade de uma restauração que seja então restaurado se há necessidade de um recomeço que você recomece se há necessidade de um novo nascimento que você nasça de novo a mensagem era para a igreja é para cada um de nós hoje também ou seja, aquele que vencer em comunhão com Deus aquele que vencer através da oração da leitura da Bíblia da confissão dos pecados aquele que vencer em Cristo Jesus esse será vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo o nome dessa pessoa será apagado do livro da vida pelo contrário o seu nome seria confessado diante de Deus e diante dos anjos em outras palavras aquele que permanecer firme na fé aquele que permanecer firme nos princípios esse terá garantida a salvação o nome permanecerá no livro da vida e você receberá finalmente a tão sonhada vida eterna por isso meu amigo permaneça firme minha amiga permaneça firme também se tem que restaurar alguma coisa restaure se tem que reformar alguma coisa reforme se tem que abandonar alguma coisa abandone um vício um pecado uma situação que não agrada a Deus abandone em oração em humildade simplicidade confiança em Deus e você será uma pessoa vitoriosa no nome de Jesus amém 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 amém